E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muco, trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 E hoje eu quero trazer alguns carros aí pra quem tá começando no jogo Começando aqui com esse Ford ET 2005 Eu quero trazer alguns carros essenciais que você pode encontrar na sua garagem Só um carro aí que você vai encontrar no leilão, tá? Esse carro aqui é excelente pra corrida de velocidade Eu não vejo muita gente correndo com ele Talvez deve ser a tocada desse carro que é diferente, tá? Mas é um carro que é excelente pra você fazer modo rivais Por causa da tocada dele, é uma tocada diferente Você precisa trabalhar muito com o peso desse carro Vai te ajudar a ser um jogador que consiga andar com vários carros, tá? Porque não é aquele tipo de carro que você dá um toquezinho e ele entra na curva de boa Você precisa ter uma certa noção de entrada de curva pra você andar com esse carro E é um carro assim que toda vez que eu pego o pessoal fica bravo Porque a galera fala que é um carro OP Engraçado, por ele ser um carro OP e eu prefiro andar com esse carro aqui do que com EB110 Eu não vejo ele tanto assim no modo online Tem a versão desse carro com motor V12 E essa versão que eu estou utilizando é com motor V10, pneu de corrida, tá? Acho que ele não tem freio de corrida É um carro assim que ele na classe S1 Muito bom pra você fazer rivais, pra você treinar em todas as pistas Inclusive essa configuração você pode treinar com ela no modo rivais, tá? Recomendo demais É um carro que, mano, é OP Só olhar no minimapa ali e já dá pra ver que todo mundo sumiu Eu peguei esse carro justamente porque tem uns caras aqui que é da Racing Acredito que é assim que se pronuncia É uma equipe de jogadores profissionais, tá? Correu contra a GFR, se eu não me engano, foi dessa equipe Então eu resolvi pegar esse carro aqui, né? Pra gente ver como que é o desempenho dessa galera Porque eles estão apelando também Aí aproveitando já pra anunciar pra quem está começando o jogo Eu ando com esse carro aqui em corrida de velocidade Em alguns circuitos como a Chimó, por exemplo Eu gosto de andar com esse carro Um carro que tem um desempenho muito interessante Pra quem quer começar a treinar Recomendo entrar no modo rivais com esse carro aqui Se você não tem muitas opções Coloca outro modelo como esse aqui como rival Sem seu motor V12, né? Esse aqui é um carro bom porque palpa toda a obra Você vai aproveitar no rivais, no modo online, circuito, corrida de velocidade Pegou esse carro aqui, é GG Só tô pegando ele aqui só pra mostrar pra você, tá? O pessoal vai falar que o Mook é apelão agora aí nos comentários Outro carro que não pode faltar na sua garagem McLaren 12C Esse carro aqui era bastante raro Um carro que custava 20 milhões no leilão Hoje é um carro assim que você encontra fácil Inclusive eu entrei durante a semana no modo leilão Pra procurar os carros que eu gosto e que são raros E esse carro aqui, o pessoal até falou pra mim Que esse carro não é mais raro no leilão É muito fácil encontrar ele Você acha agora uma lista desse carro Então é um carro que você tem que ter aí Eu achei interessante o desempenho dele na chuva Eu prefiro o Dodge Viper, o GTS, tá? O Dodge Viper ACR, o pessoal pede pra me fazer É um carro nerfado no jogo, tá? Mal chega a 290, tem uma manobra absurda Eu até chamaria essa lista de carros aqui de welcome Mano, por que que eles não fizeram aquele welcome pack Com uns carros como esse aqui, ó McLaren 12C, o Porsche Cayman Uns carros bons, sabe? E fez com aqueles carros lá que a maioria nem um prestou, cara Somente o Baja, o Toyota Baja O pessoal disse que é um carro muito, muito OP Agora ele já era OP em corrida de cross Agora ele ficou mais ainda Eu não cheguei a testar ele em corrida de velocidade Porque não tem nada a ver, né? Corrida de velocidade na neve Eu prefiro muito mais o Double T-Design Que é um carro muito bravo Nas condições de inverno É um carro muito bravo Se você tem a DLC, recomendo Se não tem, pega o Porsche Cayman Tem o Ford Mustang GT350R É excelente também Esses carros são ótimos na neve Esse carro aqui não pode faltar Porque é um carro que eu acho que está mais ou menos ali no nível do Ford GT2005 Só que esse aqui tem mais manobra Só que o Ford GT é um carro um pouquinho melhor de velocidade, tá? E esse carro aqui também você pode aproveitar no modo Revice Inclusive eu fiz uma volta rápida na corrida de velocidade do circuito do festival E eu fiz um tempo lá absurdo É o primeiro carro que está tendo até o momento É esse carro aqui no modo Revice Outro carro que não pode faltar na sua garagem Porsche Cayman Esse carro aqui é o 2015, tá? Você encontra ele no leilão Esse carro é aquela história Às vezes o jogador que é iniciante Ele acha que, ah, vou colocar um pneu de rally E o carro vai andar no inverno Vai correr no rally Mas não é assim que funciona no Horizon, tá? Infelizmente, a gente queria que fosse diferente Qualquer carro que você colocasse um pneu de rally Ele ia andar bem É por isso que quando você entra no modo online Você vê Porsche Cayman, Shelby GT350R É excelente Double-to-design Tem outros carros também Tem uns carros que exigem um pouco mais de experiência do jogador Ford GT40 Tem a Lamborghini Contax Tem o TVR, é o Griff, eu acho assim que pronuncia Mas eu prefiro esse carro aqui, tá? Por questões de pegada Um carro mais fácil de segurar Principalmente quando você vê Que na corrida de velocidade Tem corrida de circuito no modo online Tem corridas com bastante curvas O carro que tá atrás de mim É um carro que é um Cayman mais pra velocidade Como o meu tem mais manobra Eu já tenho mais vantagem nessas condições aqui Até o pessoal fala pra mim Que o meu Cayman tem muita manobra E dá pra colocar mais velocidade Eu vou atualizar ele no futuro Mas por enquanto, né? Pra mim que jogo na plataforma do Xbox Tá muito bom Nessas... Nas condições que ele está aqui Lembrando Deixa o like aí Manda o salve nos comentários Se não é inscrito Se inscreva pra você aproveitar Todas as dicas aqui do canal De lista de carros Inclusive tem a lista dos top carros Tem dicas de pilotagem Dicas de assistência Tem Fórmula 1 Tô pensando em trazer o novo Project K3 Que não deveria ser chamado De Project K3 Cara Aquele jogo deveria ter um nome Bem diferente Se esse novo jogo Esse novo Project K3 Ele tivesse outro nome Eu acho que ia bombar muito mais Do que ele estar utilizando Esse nome do Project K3 Só tá queimando o filme dele Porque transformou o jogo Em um jogo arcade Que pra mim Que sou jogador casual Tá ótimo Vamos finalizar de Honda NSX92 Outro carro que não pode faltar Na sua garagem Desde o começo do jogo O pessoal já sabia Que esse carro aqui Era muito bom Na classe A Ele é bom também Tá Tanto em corrida No inverno O pessoal tem muita dúvida De carros Pra correr no inverno Na classe A E eu percebi Que todos os carros Andam bem Só que a gente tem O Chevy Nova Que é o carro mais apelão Essa parte da pista Aqui Meu FPS Cai tudo Cara Porque eu jogo No Xbox One Fat E tem partes Da pista Que o FPS Você sente Que ele cai Pra uns 28 25 FPS Mas depois Volta normal Acho que essa bagunça De modo online Dá uma prejudicada Esse carro aqui Cara Tem muita lista De carros Aí no canal Tem Nossa Corrida online Que tem aqui No canal De Forza Horizon 4 Cara Tem muito Inclusive Tem as listas De top carros Eu vou trazer Depois Um vídeo Aquele vídeo Que a gente Estava trazendo De carros De modo campanha Eu dei uma paradinha Porque ele não tinha Pego O objetivo Da gente De visualização De likes E ele já concluiu Eu vou trazer Inclusive O Fórmula 1 Eu acho Que eu vou postar Mais Fórmula 1 No domingo Porque ela bateu A meta No domingo E durante a semana O pessoal Não gosta muito De assistir Fórmula 1 Então vou aproveitar O hype Da corrida De Fórmula 1 E vou trazer No domingo Em seguida Eu acho Que vai dar bom Isso aí Vou trazer Mais corridas Online De Fórmula 1 Pra nós Que é muito Emocionante Tem umas Assistências Que o pessoal Quer passar Pra mim O próximo vídeo Eu vou trazer Com essas assistências Se eu ver que está Dando bom mesmo Eu vou trazer um vídeo Mais focado Na questão Das assistências Do Fórmula 1 Que eu não achei Difícil É só questão De treino Aprender o traçado Fórmula 1 É um jogo Que ele exige Muito que você Aprenda Virar uma volta Boa no circuito Se você Não treina Não vira Volta boa No Fórmula 1 Complica Sua vida Que você vai Sofrer Até no final Do Fórmula 1 2020 Aí você vai Aprender o traçado Tudo certinho Aí se No Fórmula 1 2021 Você já Começa Ganhar algumas corridas Então É muito importante Se você Já quer Entrar com o pé direito Tenta pelo menos Fazer as voltas Aceitáveis Para você Largar na frente Do modo online Lembrando novamente Deixa o like E manda o salve Nos comentários É muito importante Para nós Bater essa meta De visualização De corridas online Cara Eu tenho tanta Corrida online De Fórmula 1 De Fórmula 1 De Forza Horizon Que eu nem Estou gravando Mais Só para você Ter uma ideia Se não Vou explodir Meu HD Então Eu quero Despachar Logo Essas corridas Que eu já Tenho gravadas Para mim Trazer Mais corridas Para você Então Deixa o like Manda um salve Nos comentários Muito importante Se não É inscrito Se inscreva Para você Aproveitar Todas as dicas Aqui do canal Estamos chegando Na reta final FPS caindo Não dá nada Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo Tchau